Olá, bem-vindo, bem-vinda! O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbo e hoje vou conversar com Miguel Faria, que é presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Uberaba. Muito obrigada pela sua presença, bem-vindo! Fabiana, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o CDL, sobre a minha trajetória na CDL. E eu quero também falar um pouco de você, que é uma pessoa que tem uma história muito interessante para essa identidade do DNA, que é um programa que quer falar de essências, de pessoas que conseguem encontrar o lado bom da vida. Você é um empreendedor, um empresário, e que começou de maneira simples, né? Qual você acha que foi o segredo para conseguir empreender uma carreira de sucesso? Olha, eu iniciei a minha trajetória no comércio aos 15 anos de idade, né? E a empresa que eu comecei, eu atravessei todos os setores daquela empresa. Você era funcionário? Eu comecei com um office boy, uma empresa de auto-peça. E nessa empresa eu fui passando por todos os departamentos, fui ganhando gosto pela coisa, né? Hoje eu adoro a área comercial. Eu acho que veio do meu berço, da minha trajetória familiar também. Mas o que fez com que você passasse de funcionário a patrão e mantivesse esse processo? Você acha que existe uma fórmula? Não, nós sempre tentei objetivos bem traçados, né? Eu sempre tive na minha vida vontade de crescer como pessoa, como profissional, como ser humano. E sempre busquei por isso. Eu sou alguém determinado. Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás e busco e trabalho para que aquilo ocorra. Miguel, você também tem uma característica, assim, a gente gosta muito de mostrar esse lado da pessoa. Você é muito gentil, é uma pessoa, assim, que tem uma atitude muito humana. A gente sabe que o mercado é um mercado muito ativo, né? Muitas vezes esse processo de capitalismo faz com que as pessoas se tornem inadequadas e dentro desse meio de concorrência adotem valores nem sempre muito apreciáveis. Como você conseguiu se manter essa pessoa com uma identidade mais humanista nesse meio que é tão cheio de desafios nem sempre apropriados? Mas eu acho que nós temos que levar um pouquinho de cada coisa, né? Nós temos que ser empreendedores, mas voltando um pouco para a comunidade também. Eu acho que a comunidade, se nós estamos no mercado até hoje, é graça a comunidade que nos acolheu e responde o sim ao nosso chamado. Hoje você ter empreendedor não é fácil. Mas eu adoro lidar com pessoas. E o diferencial, acho que meu, é lidar com o ser humano. Eu sou fascinado pelo ser humano também. Isso é uma característica minha, né? De tratar as pessoas bem, porque eu acho que recebo que é verdadeira. Tudo que você faz, ele retorna para você. O varejo é um polo tão edificante que há um tempo pequeno de 10 anos, O comércio vivia, por exemplo, preso a essa ideia de que tinham lá os seus fornecedores, varejistas, os atacadistas. E de repente todo mundo migrou para o varejo. Você vê os atacadistas se tornando varejistas e todo mundo vindo para essa frente de linha. A gente sabe que hoje os serviços detêm grande parte do produto interno bruto e são responsáveis pela geração de milhares de empregos. Ao assumir essa presidência, com essa condição que é permanente no cargo de trabalhar pelos que estão no comércio, qual é o principal desafio? Eu acho que realmente é trabalhar com as pessoas, principalmente dirigentes, é a questão de formação também. Essa queda de cadeia, essa quebra de cadeia realmente aconteceu no mercado. O nosso mercado, com essas aberturas econômicas, está em constante mutação. E nós temos que nos adequar aos novos tempos. Haja visto que, como você disse, a indústria, o distribuidor, o logista e o varejo no final. Hoje, nossa quebra de cadeia já não existe. Então, nós como empresários precisamos estar muito alocados e saber o local realmente onde devemos estar atuando, com muita visão mercadológica do que está acontecendo à nossa volta. Hoje a gente percebe as empresas muito preocupadas com seus mix de produtos, pensando em ter preços que atendam às necessidades do consumidor, promocionando constantemente para atrair e ter fluxo contínuo. Observamos cada vez mais necessidades das empresas de melhorarem seus aspectos das evidências físicas, pontos onde recebem seus clientes mais modernos, confortáveis, mas nada substitui o papel do vendedor, que é a figura mais expressiva da fidelização no comércio. E a gente via que há um tempo as pessoas falavam assim, ah, eu não tenho uma carreira definida, eu ainda não tenho uma profissão, então eu vou ser vendedor. E que hoje isso não cabe mais porque a pessoa tem que estar muito qualificada para fazer aquele cliente sair de lá com a máxima satisfação. Como é que está essa dialética entre o antigo profissional e esse que precisa ser tão gabaritado? Houve uma época que realmente é isso mesmo. A pessoa não tinha formação profissional, ela vai ser vendedora, é um quebra galho. Hoje não. O profissional tem que ser um profissional de venda, alguém que goste de gente para lidar com gente. Ele está bem preparado para atender bem. Que a pessoa compre uma vez, que ele volte novamente e indique outro cliente a comprar novamente dele. Então esse é um ciclo também que o vendedor tem que ser realmente um profissional de venda e não apenas mais um para atender. Essa excelente entrevista desse moço objetivo com boas respostas que é o presidente da Câmara de Dirigentes e Logísticas de Uberaba, Miguel Faria. E eu quero fazer uma pergunta para você sobre essa mudança no cenário ambiental das cidades. Há de se lembrar que os centros eram os pontos de maior fluxo dos clientes. E hoje com os bairros comerciais e também com as grandes empresas consolidando seus shoppings, a gente vê que houve uma mudança nesse comportamento. Como administrar dentro de uma mesma realidade ambientes tão diferentes? Na verdade hoje nós temos que criar vários polos para o consumidor. Na verdade o que nós estamos trabalhando hoje é para que tenha shoppings a céu aberto dentro de cada realidade. O Uberaba, por exemplo, o centro de Uberaba precisa de uma revitalização urgente para que as pessoas sintam o prazer de estar comprando no centro da cidade. Há revistas que os bairros também fazem da mesma forma também. Hoje você conhece lojas de bairro que são verdadeiros shoppings, que você entra, estão climatizados, o atendimento é perfeito, tem segurança, tem aquilo que você procura e próximo da sua casa. Esse tem que ser o diferencial agora do próprio consumidor, estar comprando próximo e o empresário criando atrativos para que o consumidor venha até o seu estabelecimento. A identidade de cidades como Berlândia, Uberaba, que são polo e atraem consumidores da região, isso tende a se cristalizar? Uberaba está em uma fase muito interessante. O Uberaba está crescente, ele é polo em vários segmentos, tanto educacional como religioso também, tem a nossa agropecuária também, que é muito forte também. E o Uberaba cada dia está mais crescente nessa linha também. E é importante que nós, empresários, estemos preparados para receber esse público que vem de fora, esse dinheiro novo para o Uberaba, que é muito importante. Não só os consumidores de Uberaba, consumidores, mas que venham pessoas de fora trazer dinheiro para cá também, para consumir aqui na nossa cidade. E essas pessoas têm vindo? Têm vindo em Uberaba. Falta muitos investimentos para que se formalize cada vez mais, mas tem vindo muito dinheiro, gente nova para conhecer a nossa cidade. Isso é um desafio para nós também. E os lojistas? Têm ido buscar novas ideias, trazer mais coisas para atrair esse consumidor? Esse é o nosso chamado, para que o empresário seja preparado para esses novos tempos. Às vezes que a CDL tem o CETECO, que é um centro de formação de profissionais, de colaboradores, de empresariais também, fazendo várias palestras para motivar e realmente preparar o empresário para esses novos tempos. Nós temos que estar preparados. O mercado é muito dinâmico e muito rápido. E nós não estamos aceitando amadores no nosso mercado mais. Temos que ser realmente profissionais no segmento que atuamos. E a essa identidade, por exemplo, hoje do empreendedorismo? O que a gente vê é que o SEBRAE continua com a mesma estatística, que é uma estatística antiga, de que as pessoas abrem comércios e dois anos no máximo, posteriormente, são fechados. Isso já mudou, mas ainda tem caminhado num volume lento. Você acredita que essa é uma realidade natural ou que isso tende a acabar com a profissionalização desses novos empresários? Não, isso sempre vai acontecer, Fabiana. O empreendedor sempre está aparecendo, vários empreendedores no mercado, isso é normal. O que tem que acontecer hoje é que tem que ter, para abrir um negócio, você tem que ter um planejamento estratégico para abrir aquele negócio. Não basta você trabalhar numa empresa, aí eu estou com dinheiro, vou montar um negócio para mim. Não é simples. Para ser um negócio, tem que ser um negócio profissional, bem voltado para o varejo. Tem que ter uma boa localização, uma equipe de funcionários capacitados para atender, um nicho de mercado atraente para o consumidor. Então, uma série de fatores para que a pessoa, o empreendedor, ele monta o seu negócio. Então, para se montar, tem que ter realmente ferramentas específicas para ter o seu próprio negócio. Em 2012, uma coisa me chamou muita atenção, e eu até escrevi isso na coluna que eu faço, porque eu vi uma quantidade imensa de pessoas nas redes sociais, que são termômetros, falando sobre aquela possibilidade do fim do mundo. E quase todo mundo que comentava disso, falava assim, nossa, eu quero mais é comprar parcelado, porque se o mundo acabar, eu não preciso de... Isso me deixou muito indignada. Eu até fiz um texto imenso falando disso, porque é incrível como brasileiro ainda traz, eu não sei se nem geneticamente, porque é um negócio que arrasta historicamente, essa coisa da inadimplência, de achar que pode comprar tudo, sem uma administração financeira, e impactar na vida própria e na vida também do comerciante, que acaba ficando à mercê disso. O que você acha que pode ser feito para mudar um pouco dessa cultura da dívida exagerada? No Brasil, nós passamos os últimos anos agora com muitos benefícios que não tinha no passado. Nunca se comprou tanto do Brasil em tantas parcelas igual está comprando agora. Mas isso é uma preocupação realmente para o consumidor estar atento às taxas de juros também. Porque tudo que você compra hoje e compra a par, amanhã vai vencer. Então, se não tiver um planejamento a longo prazo, fica difícil manter na economia. Você está comentando do empreendedor, no final do ano, que o mundo vai acabar, aí vem a questão do empreendedor. Muitas pessoas ganharam muito dinheiro com isso também. Os empreendedores vieram e aproveitaram esse momento. Muitos venderam muitos planos para ganhar essa realidade que veio para o mercado. Então, o empreendedor realmente é esse mesmo, que vê a oportunidade como uma oportunidade correta. Às vezes vê o problema como uma oportunidade. Uma oportunidade, isso mesmo. Para ele criar algo novo. Se fosse para o mundo acabar, podia acabar agora, que tem tantos impostos para pagar. Porque por falar em impostos, além do consumidor, o comerciante também tem vivido aí com a precificação de produtos que vem de uma escala de impostos, uma cascata. A pessoa vende lá, no fim, uma camiseta que passou por uma produção imensa, impactada por uma série de impostos. Você acredita que, porque o varejo tem muita força e a área de serviços é a que mais cresce no mundo inteiro, você acredita que é possível a união desse segmento em busca de tentar junto ao governo uma política de impostos um pouco mais justa? Nós estamos atravessando por uma fase muito complexa no Brasil em termos de investimentos devido à carga tributária. É um dificultor dos nossos negócios hoje. Haja visto que os impostos são muito acima do próprio labor de muitos pequenos empresários. A carga tributária é muito grande. Então, é interessante que nós, como entidades de classe, estamos trabalhando para que os órgãos governamentais trabalhem visando um pouco essa carga tributária, diminuir um pouco também para que possa ter mais investimentos. Se você tem mais dinheiro sobrando na sua empresa, você pode investir mais. E quando você vai mais, você paga muito imposto, você acaba investindo menos. E se esse imposto voltasse na ciranda para nós e como retorno, seria muito interessante, mas nós sabemos que não é assim que funciona. Presidente, um assunto que é delicado, mas é importante. Eu sei da sua participação nesses processos de melhoria, que é a segurança. É inadmissível que um trabalhador que abre a sua loja e que oferta à população seus produtos seja dizimado das suas condições naturais, de seus lucros, até de seus bens, por meio dessa questão da violência que tem sido tão frequente. O que o senhor pretende fazer? De que forma o senhor acha que é possível criar uma ação ostensiva de combate a essa que tem sido uma estatística frequente, infelizmente, e que leva muita gente a fechar as portas dos seus estabelecimentos? Isso é interessante, não é só do Brasil, isso é quase que do mundo inteiro. Precisamos criar vários mecanismos de melhoria, mas é interessante que o empresário esteja preparado. Nós soltamos agora, recentemente, que a polícia militar uma cartilha para o comércio, como você se precaver em relação a isso. São vários fatores interessantes para você colocar. O posicionamento do caixa, onde que fica o dinheiro, a sangria do caixa em momentos da empresa, o BOE, aquele que vai fazer depósito, fazer várias vezes ao dia em tempos alternados, locais diferentes. Então, nós como empresários precisamos estar precavidos em relação a isso também, porque a segurança está englobando em vários aspectos da nossa economia. Tem muitas empresas que até hoje ainda fazem o pagamento do colaborador em dinheiro em espécie, no dia 10, no quinto dia útil. Isso não pode, não pode acontecer. Faz do cartão, paga no banco, faz todos os depósitos todos os dias, não deixa acumular dinheiro na sua empresa, tem um risco para a sua empresa também. Então, são uma série de fatores que nós, como empresários, temos que estar atentos também. Presidente, obrigada pela sua presença, sucesso nessa nova identidade e que esses resultados sejam brilhantes para todos. Se Deus quiser, estamos aqui agora nesse triênio, com a diretoria renovada, mudamos 30% da nossa diretoria para fomentar em prol de Uberaba um crescimento que Uberaba merece. Espero contribuir muito com a nossa cidade nesses três anos e daqui a três anos voltarei novamente para falar aquilo que fizemos de bom para a nossa comunidade. Obrigada. Um prazer estar com você aqui. Eu que agradeço. A você em casa também a certeza de que a sua companhia é importante. Obrigada pela sua presença. Até o próximo DNA. e até o próximo DNA.